Eu quero tchurro, eu quero tchurro Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o tchutcha-tchá, pra você fizer lelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchutcha-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoclista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Tchutcha-tchutcha-tchutcha Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse, faz um tchutcha-tchá Perguntei o que é isso, ela disse, vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, o verão vai pegar Então faz um tchutcha-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ toca Quando o DJ toca Atgo, 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 atgo É uma dança sexual, não consegui âtito-tchutcha, puse Atgo, atgo, atgo Atgo, 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 atgo Atencha sexual, não consegui Atgo, atgo, atgo atgo Em Porto Alegre explodiu, em Porto Alegre com a Davando Fú aqui Walk around like a zombie Always need this life of me Always need this life of me